Olá, está começando mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo eu falarei sobre bordas no CSS3, ok? Primeiramente eu separei meu documento sobre .css e meu documento sobre .html, que são os que eu vou editar. E minha aba sobre .html está assim, essa é a section que eu já criei, ok? E como você pode ver, eu já adicionei informações a essa section, por exemplo, um título, bordas no CSS e uma breve explicação de como configurar bordas, ok? Mas eu vou utilizar como configurar bordas no CSS durante o vídeo, então vamos dar início. Pois bem, primeiramente eu vou criar uma lista, ok? E eu não vou... eu vou criar uma classe nessa lista, mas não é agora, ok? Para explicar o conceito de bordas, eu preciso de quatro exemplos, certo? Então, serão quatro itens da lista. Ok, o primeiro item da lista, eu coloco o nome que eu quiser, né? Mas o primeiro item da lista, eu vou configurá-lo como se fosse... como se tivesse apenas... um valor, como se eu passasse um valor, ok? E para explicar certinho o conceito de borda, para cada item da lista eu vou criar uma classe, ok? Pois bem, eu vou salvar o documento e abri-lo só para nós vermos o histórico das nossas edições, ok? Pois bem, como você pode ver, quatro itens foram adicionados à minha lista, ok? Então, vamos dar continuidade. Agora eu vou editar meu documento CSS, isso. Eu já vou para o meu documento sobre .css. E o que eu vou colocar? Primeiramente, eu preciso chamar a classe que eu quero colocar a borda, ok? Por exemplo, a classe Bordas A. E agora eu utilizo... BorderHardies. E coloco o valor da borda que eu quero. Vou salvar o documento e pedir para abri-lo. Mas vocês vão ver uma coisa que só colocando o Borda eu não consigo ver, ok? Não consigo ver. Então, no meu documento CSS, eu também preciso colocar outras configurações para eu conseguir vê-lo. como por exemplo... Se você tiver alguma dúvida sobre o WidgetWrite ou o BackgroundColor, dê uma olhada na playlist, nessa playlist, ok? Que você vai tirar todas as suas dúvidas. Pois bem. Peço para abrir o documento. Como você pode ver, a borda foi inserida, ok? Uma borda... Quando você insere apenas um valor, o valor vai para todas as bordas, ok? Pois bem. Agora, eu vou pegar essa configuração aqui... Eu vou inseri-la mais três vezes, porque eu tenho mais três exemplos de bordas, ok? Só que o segundo é minha Bordas B. E aqui, 5 pixels, eu também vou colocar 10 pixels. E também vou mudar para a Blue, para nós vermos ainda mais a diferença. Salvo o documento e peço para abri-lo. Como você pode ver... Opa! Não entrou. Agora sim. E como você pode ver, a borda inferior esquerda, superior esquerda e inferior direita recebe um primeiro valor, e a superior direita e inferior esquerda recebe o segundo valor, ok? Assim como está escrito aqui. Pois bem. Agora eu vou editar minha terceira borda. Bordas C. Mas para isso, eu preciso de três valores, ok? E também vou alterar a cor. Venho aqui, salvo o documento e peço para abri-lo. Pois bem. Já foi inserido. E como você pode ver, quando tivermos três valores, o primeiro vale para a superior esquerda, o segundo para a superior direita e inferior de esquerda, e o terceiro vale para a inferior direita, ok? Então, o terceiro valor vai entrar aqui. O primeiro aqui, o segundo é aqui e aqui, e o terceiro é aqui, ok? Agora vamos ver quando tivermos quatro valores. Isso mesmo. Para isso, eu edito minha quarta tag, chamada Bordas D. E vou inserir os quatro valores. Salvo o documento e peço para abri-lo. E como você pode ver aqui, o primeiro valor editou esse daqui, o segundo valor esse, o terceiro esse e o quarto esse, ok? Superior esquerda, superior direita, inferior direita e inferior esquerda, respectivamente. Ok. Essa é a videoaula, mas para ficar no meu projeto, isso daqui está feio, ok? Então, se você ver aqui no meu documento HTML, agora eu criei essa Bordas LIE, ok? Mas por que eu criei essa Borda LIE? Pois bem, agora eu chamo essa Borda. Eu criei essa Borda LIE, não. Eu criei essa classe chamada Bordas, ok? E eu vou editar a tag LIE. E eu vou avisar que o display dela é inline-block. Salvei. Peço para abrir o documento. Eu errei o ponto, não tem ponto antes da tag, né? Pronto. Agora meu display está inline. E só mais uma configuração antes de eu terminar essa aula. Eu criei... Ah, eu não criei ainda. Mas agora eu vou criar uma classe para a minha UL, ok? Então, essa classe criada na minha UL serve para editar todos os itens da minha lista, ok? E eu faço isso assim por quê? Porque se eu colocasse de qualquer outra forma, iria editar todo o texto centralizado, ok? E eu quero deixar esse texto se justificado e aqui só centralizado, ok? Pois bem, pessoal. Esse vídeo é isso. E o que nós vimos? É assim que estava o nosso projeto, né? Eu inseri os itens da lista. Configurei a primeira borda, mas não mostrei. Criei um edit e um ent para mostrar a minha borda, certo? Editei minha segunda borda, colocando dois valores via CSS. Editei minha terceira borda, colocando três valores via CSS. E minha quarta borda, inserindo quatro valores via CSS, com valores diferentes, ok? Coloquei o display inline e centralizei apenas a minha lista, ok? O texto continua justificado. Pois bem, pessoal. Essa videoaula é isso. Qualquer dúvida é só perguntar e... Até a próxima. Até a próxima.